Muito provavelmente você já ouviu falar de gamificação, ou a famosa gamification. E como utilizar a gamificação dentro da área comercial para de fato envolver, engajar e garantir os melhores resultados de cada membro do time de vendas. Como fazer com que a empresa chegue num próximo nível, ou melhor, uma próxima fase desse jogo de bater as metas todos os dias. E não há nada melhor que uma gamificação para engajar e envolver todo o seu time comercial. Dessa forma o seu time de vendas vai estar comprometido não somente com a empresa, mas com o resultado. Você vai promover, portanto, uma competição saudável, coletiva e uma autocompetição. Ou seja, uma gamificação mostra qual é o próximo nível, qual é a próxima fase ou passo que o vendedor precisa dar para de fato ele entregar o melhor resultado. Ou seja, qual é o caminho que você tem que determinar para o teu vendedor alcançar esse próximo nível. Esse projeto da gamificação mostra passo a passo o que ele deve fazer para chegar nesse próximo game, nesse próximo nível e ser um campeão de vendas. Com o Funil de Vendas Game, tenho certeza que o seu time de vendas vai ser campeão e você será muito mais competitivo. Bom, agora bora analisar esse produto incrível e, claro, solicitar aqui uma demonstração do nosso especialista de game do Funil de Vendas. Até mais! E aí E aí E aí E aí